Estas jornadas são um marco importante, primeiro para a faculdade, todos os anos, exceto nos últimos dois anos do Covid, nós realizamos as jornadas em parceria com as empresas locais, tentando envolver estudantes e professores e, no fundo, aproximar as instituições, porque também marcando uma certa presença na instituição. Este ano é dedicado à economia circular e julgo que o nosso papel como engenheiros, digamos assim, é muito importante nessa mudança de paradigma e é mais um marco para a nossa faculdade e da instituição também. Portanto, eu acho que é de relevo para todos, não é só para nós, mas para a comunidade em si. Está na ordem do dia um conjunto de matérias que vão ser aqui discutidas, desde logo a transição digital, a transição energética, a economia circular e as universidades são geradoras de conhecimento que a todo o tempo nos ajudam também a consolidar ideias, a consolidar projetos, programas, iniciativas, políticas, o que sejam por forma a que nós acompanhemos o tempo, sempre com aquela noção de que o planeta tem recursos finitos e não infinitos e que todos nós temos que estar cada vez mais sensibilizados para isso mesmo e que aquilo que nós gastamos, consumimos, já é a mais e que nem todos os cidadãos da Terra, do planeta Terra, podem consumir do mesmo modo. Todas estas noções e a questão da engenharia que nos ajuda, do seu ponto de vista da evolução tecnológica, para que nós percebamos, para que nós nos tornemos cada vez mais eficientes.